E aí meus abençoados, minhas abençoadas, tudo bom com vocês? Mais um vídeo brotando aqui no Binos Channel pessoal E hoje eu vou mostrar uma coisa pra vocês muito legal que eu consegui fazer aqui Que é uma sementeira com cascas de ovos É isso aí pessoal, se você não tem sementeira aí na sua casa Não tem problema, nós vamos fazer uma sementeira aqui agora de cascas de ovos E você vai ver que dá certo, a sua semente vai brotar Então, bora pro vídeo Então, voltando aqui, se você não tem sementeira na sua casa Você pode fazer a semeadura da sua semente dessa seguinte maneira que eu fiz aqui em casa gente Eu simplesmente peguei uma casquinha de ovo Olha isso aqui gente, que coisa mais mimosa Isso daqui é uma mudinha de... De quiabo pessoal, ó Olha só como que é simples fazer uma sementeira Vejam só como é simples Você pode brotar aqui Alface, tomate, berinjela, pimentão, qualquer tipo de semente Você pode germinar aqui ó Que as suas raízes já vão vir com bastante cálcio, bastante fortes Olha só pessoal, você só pega meia casca de ovo Enche ela de terra Faz um furinho aqui embaixo, olha só pra você ver As raizinhas já saindo Faz um furinho E vai molhando Menos de sete dias essa daqui brotou Brotou essa Brotou essa daqui também pessoal Ó Aqui também é outro pé de... Outro pezinho de quiabo Tá vendo a raizinha saindo lá? Quando a raizinha começa a sair Porque você já pode transplantar lá Só fazer um buraquinho, encher de terra e colocar Essa daqui eu já transplantei ó Essa daqui eu já passei pro vaso gente Olha só pra você ver como que é fácil Só fazer um buraquinho ó Tá vendo a casquinha de ovo aqui ó De acordo que você vai umedecendo aqui a... A terra Essa casquinha ela vai ficando mole Depois ela se desfaz aqui na... Na terra e vai trazendo cálcio aí pro... Pra sua mudinha Olha que interessante gente Muito legal essa ideia né Cementeira na casca de ovos É isso aí gente Então pessoal O vídeo de hoje foi esse Eu só queria mostrar pra vocês Essa ideia que eu tive de fazer essa sementeira na casca de ovos E que acabou dando certo É... Queria agradecer imensamente quem esteve assistindo até aqui Queria mandar um beijo especial pra nossos inscritos É... Apareceram alguns novos inscritos aí Eu fiquei bastante feliz Então eu queria mandar um beijo Um abraço É... Bem especial pra você E que você possa estar Aí junto com a gente Pra poder estar colocando mais vídeos E estar entretendo vocês E trazendo boas ideias aqui pro canal Beleza? Um grande abraço pra todos Fiquem com Deus Que Deus abençoe o que vocês estiverem fazendo E até o próximo vídeo Valeu!